O acidente ocorreu no trevo que dá acesso a Alcoa na rodovia do contorno. A batida foi entre um Fiat Uno e um caminhão de pequeno porte que transportava vários produtos. O caminhão tombou e espalhou um produto líquido inflamável na pista. O corpo de bombeiros foi acionado para jogar serragem no local para evitar outro acidente. Após a batida, a motorista do Uno, que é funcionária da Alcoa, foi atendida pela equipe de saúde da empresa. Aparentemente sem ferimento grave. A Polícia Militar Rodoviária registrou o acidente. As causas devem ser apuradas.